O primeiro a comer recalva-popa O primeiro a comer recalva-popa Pessoa toda a panela, ninguém me parou Tentando em pedra de brasinda, com gosto de meios pari O primeiro a menina caído E os caros iam em pedra de brasinda Uma pedra caiu na chupa Os melhores amigos dançando a estada do ar O cara da viola do clube Mas não saiu do lugar O primeiro a comer tentava poupar Fechou a pedra de cima até tanto esclaregar Vamos lá! Dentro da panela ninguém me parou Um pedaço de pão e dobradinha Com dois peixinhos, parei, eu parei caindo Caiu, uma pedra de pedra sopa Pagou de um minutinho, não quebra a sopa do pagodinho Caiu, uma pedra de pedra sopa Fava hoje no meio do ligo, que o pedra era sempre A pedra de pedra sopa E eu pedi, uma pedra de pedra sopa Pagou de um minutinho, não quebra o bano E eu pedi, uma pedra de pedra sopa Passou a pedra sopa Parecer na terra de campo Da minha porta pro carusacentarei Para eles que estão correndo Te Eliabimimil dos meus sonhos Vai perdão na cadeira de alguém Para ele Vamos embora O cabelo foi a rama de animal Quanto elesiam no coração Quanto é que a 주는 expensive Te Eliabimil dos meus sonhos Parecer na terra de campo E a gente vai ficar no caralho Vamos lá, galera Com o cara da viola de cor A alta linda Com o primeiro filho Com o primeiro filho Com o primeiro filho Com o cara da viola de cor Ela é que pode Com o primeiro filho Com o primeiro filho Com o primeiro filho Com o primeiro filho E o cara da viola de cor Estou batendo o primeiro filho Com o primeiro filho Ela é que vem Uuuh Essa dela é a terra Mas se me interrompeu a fé, já foi o que ganho lá E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 Os melhores amigos dançando a estrada por lá O cara da viola do clube Mas não saiu do lugar O primeiro aconou que tava boba Fechou a pedra por cima até tanto esclaregar Vamos lá, foi a toda panela, ninguém me parou O pedaço de pele dobradinha